Olá, pessoal do canal! Super bem-vindos! Nós somos o Armarinho Podcast. O nome é Rita Soares, a gente está aqui nessa produção independente. Toda terça-feira, 20 horas, a gente traz um convidado maravilhoso para tricotar com a gente, não é isso, Adê? Com certeza! É um armarinho cheio de informação e opinião. Então, vocês já sabem, né? Já sabem como funciona, mas é muito importante lembrar. Assina o canal, aciona as notificações e compartilha o conteúdo. Curte, comenta, porque é isso que vai fazer com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas e dá aquela animada, né? Para a gente produzir mais e melhor, não é isso? Com certeza! Então, a gente se encontra toda terça-feira, 8 da noite. Toda terça, tintim!